Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. E deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma aqui que o conteúdo que é apresentado é algo relevante para você. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E utilizando o meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então vamos falar aí a respeito do Itaú. Pessoal, o Itaú está abrindo uma corretora de criptomoedas, porém a gente ainda não tem a declaração oficial. A gente tem os indícios a respeito de tudo o que está acontecendo e tal. Então digamos assim, que o seu Manuel foi lá, alugou um estabelecimento que fica numa esquina, contratou padeiro, comprou os ingredientes para fazer a massa de pão. Mas se você pergunta para ele, isso daí é uma padaria? Ah não, não é padaria não. É mais ou menos o que está acontecendo em relação ao Itaú. Só que a gente tem que ver é que durante muito tempo, o Itaú brigou com as corretoras de criptomoedas. ele chegou a fechar várias contas de corretoras e inclusive em vários momentos, sem mandar a cartinha lá que avisava as corretoras de que a conta estava sendo encerrada. Então só para você ter ideia, o Banco Central, ele ordena que seja feito exatamente esse procedimento. Quando você vai fechar a conta de uma empresa ou uma pessoa, você vai mandar uma carta informando que vai encerrar a conta e você vai utilizar, vai oferecer para a pessoa as motivações e os recursos necessários que ela deve se fazer valer para que a conta não seja encerrada. E infelizmente o Itaú não estava fazendo isso. Ele encerrava a conta, depois mandava a carta, ou às vezes mandava a carta já com a conta para ser encerrada, enfim. E eles não davam motivação para isso e também não explicavam para as corretoras de criptomoedas porque eles estavam fazendo, aliás, como que elas poderiam evitar que a conta fosse encerrada, mesmo com a determinação do Banco Central. A gente teve uma investigação oriunda do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o Cade, e o tipo de coisa que foi dito é, ah, foi desinteresse comercial. E a todo momento foi perguntado para o Banco Itaú, olha, mas vocês são concorrentes das corretoras de criptomoedas? Daí o que a gente via é, um monte de gente, em vez de deixar o dinheiro investido nas opções de rendimento do Itaú, colocando lá em corretora de criptomoedas. E eles, não, a gente não tem o menor interesse em Bitcoin e a gente não quer trabalhar com isso e não somos concorrentes. Ah tá, mas os seus clientes, então, eles estão deixando de investir no seu banco para colocar dinheiro em corretora. É, e não são concorrentes? Não. Eu lembro que na época a ministra Nancy, porque o negócio foi longe, foi longe, chegou em ministro, chegou a falar, é uma pena que os bancos não trabalhem com a verdade. Ou seja, falou, pô, os caras estão mentindo na cara dura. E é claro que para alguém dizer isso daí, só sendo ministro mesmo, tendo um certo grau de imunidade diante do que acontece. E no fim das contas, o Itaú, depois de muito tempo, ele foi reativar a conta da Mercado Bitcoin, foi reativar a conta das corretoras de criptomoedas, porque ele estava com os planos aí de abrir a sua própria corretora de criptomoedas. Então, para começo de conversa, o que eles fizeram? Primeiro, vamos criar um fundo com exposição em Bitcoin. Eu já falei para vocês o quanto eu acredito que esses fundos são úteis para quem quer investir em Bitcoin. E eu digo, qual a utilidade disso? Zero. Zero bola. Nenhuma. Por quê? Por que você vai colocar o seu dinheiro em um fundo de Bitcoin, com exposição a Bitcoin? Você quer se expor ao Bitcoin? Compre o Bitcoin, você já está exposto. Agora você vai pagar a taxa de administração, mais a taxa anual de umas outras paradas aí, tudo quanto você não precisa pagar praticamente taxa nenhuma. A taxa de trade é proporcionalmente muito menor do que a taxa que você vê quando você está no banco. Então, a taxa de trade é ínfima. Sem contar que a Binance, inclusive, eu ainda acho que está valendo. Se não me engano, a negociação de Bitcoin com o real está taxa zero. Ah, mas no momento eles vão voltar. É, mas até então, se você quer investir R$1.000 em Bitcoin, você vai na Binance, você compra R$1.000 em Bitcoin, você não vai pagar nada por isso, porque você vai fazer um Pix para lá. Pix é de graça. A taxa para comprar Bitcoin está de graça. E ainda se voltar, usando o meu link para se cadastrar, você vai ter uns 15% de desconto na taxa de trade, que ainda é bem menor do que as taxas oriundas do Itaú. E tem aqueles que vão argumentar, ah, Marcos, mas o Itaú ou a empresa tal, eles estão trabalhando ali como uma espécie de pacote de ativos, uma cesta de ativos, porque eles vão colocar Bitcoin, Ethereum, Avalanche. É, mas e daí? Essas informações são públicas, até porque você não pode investir em um produto que não tenha as informações públicas. Daí o que você faz? Você vai na corretora e também compra esses mesmos ativos. Eu vejo que esses fundos de investimento, eles têm aí uma abordagem útil ao mercado das criptomoedas, no sentido de que muitas pessoas não sabem como se expor, tudo bem que você vai no YouTube e joga lá como comprar Bitcoin, você vai encontrar um monte de tutorial, mas o cara é das antigas, ele não é dessa época de, ah, preciso fazer um negócio, deixa eu pesquisar no YouTube. Ele é do cara que telefona para alguém e pergunta como faz, se a pessoa não sabe, ele também não vai fazer, entendeu? E é mais ou menos isso. Então, eu penso que para o investidor mais tradicional, as pessoas mais velhas e tudo, que não são acostumados à tecnologia ou dependendo da tecnologia para nada, eu vejo que tem muita gente que tem muito dinheiro e não entende bolufas de tecnologia e nem está afim de entender ele, já tem muito dinheiro, já tem a vida dele, para que ele vai querer entender disso? Então chega um gerente lá do Itaú, ó, tem umas coisas boas aqui, ó, investi nesse fundo com exposição em Bitcoin, com exposição em criptomoedas, ou até mesmo com exposição parcial, o cara vai aderir a isso. Só que até então, a grande ideia em torno disso aqui que eu estou trazendo para vocês é, o Itaú, ele não era dono das criptomoedas, e agora ele vai passar a ser uma empresa do conglomerado Itaú, né, porque tem um banco Itaú, tem, enfim, várias coisas Itaú, né, tem até uma empresa só para RH, Itaú, tem uma empresa só para não sei o que, Itaú, tem uma empresa que é só para fundo, tem... Então, o Itaú Digital Asset, eles estão aí comprando agora, enchendo o pandu de criptomoeda, sem contar que o Itaú acabou sofrendo no colapso da FTX, eles perderam dinheiro. Então, olha só, a Itaú Digital Asset, braço ligado ao setor de criptomoedas do Banco Brasileiro, vai oferecer serviço de custódia de ativos digitais a partir do ano que vem. O novo serviço, que deve ser lançado no segundo trimestre, pretende trazer os melhores pilares de segurança, governança e compliance, conforme o banco descreveu em nota à imprensa. Então, gente, Itaú, ele não disse necessariamente que vai abrir a sua corretora, mas com isso a gente já começa a entender. Ele já vai fazer custódia de Bitcoin, é fazer estoque de Bitcoin. Ele vai oferecer isso para outras empresas. Você quer guardar Bitcoin? Guarda aqui com a gente, né? Compensa guardar Bitcoin com Itaú? Não, porque você vai lá e compra uma carteira e você mesmo guarda. Daí o Estado não pode ver quanto dinheiro você tem, não pode bloquear seu dinheiro, nem, muito menos, tirar de você. Mas, né, a gente volta aquele investidor mais tradicional e tudo mais, esse cara, ele não vai querer saber dessa história, certo? Mas, então, é isso aí, gente. O Itaú está construindo e criando gradativamente sua corretora de criptomoedas e em breve a gente vai ver aí a choradeira da mercado Bitcoin, Foxbit e várias outras. E olha, vou dizer um negócio. Nubank deu uma pincelada no mercado das criptomoedas. O que aconteceu? Passou na frente de um monte de gente. Então, agora a choradeira vai ser generalizada, beleza? Bom, antes de ir embora, deixa um like aí. Até mais.